Salve, salve você que se liga no jornalbis.com, bom dia, sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo decretou dez dias de feriado seguido, uma forma de tentar conter a propagação do vírus lá na capital, na região metropolitana. O que acontece quando tem esses feriados? O pessoal de São Paulo e das grandes cidades ali, vão para o interior desta praia, e aqui na região de Ourinhos nós temos uma cidade turística que é Salto Grande, que tem centenas de ranchos, tem a ilha, tem uma prainha, então é um destino muito procurado pela população da região toda. Nós estamos aqui na frente da Prefeitura de Salto Grande e a gente vai conversar com o prefeito Mário Rosa, que preparou algumas medidas restritivas para tentar proteger a população. Bom dia, Mário, pessoal do Jornalbis, bom dia. Realmente nós estamos em uma situação complicada, os casos aumentaram bastante, ontem nós tivemos uma boa notícia, mas eu pedi para o pessoal não baixar a guarda, diminuir os casos em quase 40%, mas isso é natural da curva. Nós vamos tomar as ações para o final de semana, eu falei bastante rígidas e bastante rigorosas, nós vamos fazer barreiras sanitárias em todas as entradas do município, onde nós estaremos fazendo a medição da temperatura, através de termômetros, nós vamos estar orientando o pessoal, e com o problema que você colocou bem nas chacras aqui que nós temos, Salto Grande vai acontecer pior do que já estava, rotineiramente. Infelizmente, o prefeito de São Paulo foi muito infeliz, nós já falamos isso, nós temos a UMES aqui na região nossa, são 14 municípios, e todos eles estão preocupados com essa medida do prefeito de São Paulo. Então nós vamos fazer o seguinte, além das barreiras sanitárias, nós vamos estar intensificando a fiscalização através da vigilância sanitária, nós vamos colocar drones sobre as chacras para que sobrevoem, que a gente tenha certeza onde estão as denúncias das festas, nós estamos fazendo trabalho para contratar esse pessoal, e eu também estou fazendo trabalho junto à Polícia Militar e Rodoviária para que venha, se possível, obviamente, ter uma demanda muito grande, fazer algumas brinches na entrada de Salto Grande, que é na Raposo Tavares, para que inibam esse volume de pessoas, porque ali vai ser um comando de trânsito, vai ser autuação de equipamento, autuação de documento, então tiver alguma coisa regular, inclusive, vai ter apreensão, vai fazer tudo normal. Por que, Bernardo? Nós estamos em situação difícil, e eu estou pedindo o Salto Grande, você colocou bem, a cidade turística, e vai receber todo mundo de braços abertos, mas no momento oportuno. Nós estamos preparando agora na pandemia para receber milhares, centenas de milhares com um monte de eventos, mas agora não é hora. Sim. Mara, é uma situação muito difícil, né? A gente vê, a cidade fica triste, né? Porque a gente está acostumado, eu sou frequentador de Salto Grande desde a infância, então a gente vem aqui, é um local que a gente vem para procurar lazer. Você como prefeito, a gente sabe as dificuldades que o pessoal do comércio enfrenta, né? Gente que sem auxílio já está ficando aí sem comida para comer, né? Você conversou com os comerciantes, como é que foi essa decisão? Nós conversamos, a gente não vai fazer o lockdown total que a gente fez domingo, porque nós avaliamos a medida, o que aconteceu? O pessoal começou a comprar sábado demais, aglomerou os mercados, que não é o negócio que a gente quer, e quem não comprou no sábado foi no domingo e eu ia comprar para vir para Salto Grande. Então, na verdade, foi uma medida que extrema, que a gente achou não viável nesse momento. Não quer dizer que a gente não vai tomar no momento oportuno, mas agora a gente não vai fazer isso. Agora, em relação a esse feriado, que são praticamente nove, dez dias, nós estamos pensando quais as medidas vão tomar, porque o pessoal vem para chacras mesmo, não adianta. Tem 185 chacras nos pescadores, mais 40 aqui do lado, aproximadamente 40 chacras do lado da Salto Grande, mais a ilha. Mais a ilha, mais a ilha. Você sabe o ponto surista que tem que você falou aqui para o frequentador? Mas eu deixo claro para o teu número, eu sou festeiro pra caramba, eu estou louco a fazer festa, eu estou torcendo para essa pandemia acabar. Eu falei que o norte nosso aqui não era nem tanto para as indústrias, lógico que as indústrias serão bem-vindas, a gente já está conseguindo algumas, mas eu trabalhava para fomentar o comércio através do turismo. Só que agora não é momento. Agora, faleceu inclusive uma pessoa agora, uma família conhecida de Salto Grande, agora de madrugada, a gente está bastante triste com isso, com sentimentos para a família. Então, o nosso norte hoje é salvar vidas e o resto, a gente, circunstância, vai ajustando. Sim, Mar, uma outra coisa, você falou assim, de preparar a cidade, né? A pandemia vai acabar, gente. Tomara que acabe logo. A gente, no começo do ano, nos primeiros dias de janeiro, nós viemos aqui, fizemos um vídeo aqui na prainha que estava toda cheia de algas. Ali, eu acho que nós até entramos em contato com você naquele momento para perguntar as providências e tal. O que a população pode contar? Nós temos aí esse período da pandemia. Em alguns lugares, inclusive, foi detectado que a água, a qualidade da água melhorou em vários lugares durante a pandemia. O que você acha que dá para fazer aqui para acabar com esse problema das algas, o esgoto que vem em gladiourinhos? Você fez a colocação boa. Na verdade, Bernardo, eu tenho que colocar isso para vocês. Tudo que eu falei, não falo promessas de campanha, eu falo projetos. 90% do que eu falei, eu já estou atuando para fazer isso. Isso aí está pronto, faz tempo para me tirar. Eu tenho equipamento, tenho logística, tenho mão de obra para tirar. Eu preciso que os órgãos de controle me autorizem. E eu estou entrando em contato com a CTG agora, vou ter o reino terça-feira agora para a gente resolver de vez, de ver quem que é a responsabilidade para fazer isso. Porque eu falei, a prefeitura vai arcar com os custos. Nós temos orçamento para isso. Agora, está abandonado. Eu já falei, na época, estava virando um pântano e agora já virou. Vai lá para você ver a ajuda de ação, como está a nossa prainha. Assim que liberarem para mim, colocar, tirar o assoramento, você colocou bem. Infelizmente, os dejetos que vêm de Ourinhos param aqui, que isso aqui é um reservatório e está assoriando. Não é problema só água. 100 metros da Belo Rio tem lugar que está dando um metro ali de profundidade. Então, eu já levei para a CTG e aí nós acreditamos que a CTG vai se estabilizar e vai fazer a parte dela. Ou se nós vamos procurar órgãos de controle, Ministério Público Federal, Agência Nacional de Águas e o próprio Ministério da Energia para resolver isso aí. Salto Grande não pode perder uma das... A principal fonte dela hoje de turismo, que é o Rio Nosso, que está perdido ali hoje. Sim, a gente vê essa preocupação, inclusive que a cidade, a cidade tem uma vocação para isso. Ibirarema, nos últimos oito anos aí, quando o prefeito Tiago estava...